Música Essa aqui que a gente está vendo É uma das serpentes mais comuns no Brasil É isso Essa serpente aqui é uma jiboia A jiboia ela não é peçonhenta Ela é constritora, ou seja, ela mata no apelo Só que existe uma diferença desse animal Quando ele ataca para se alimentar E quando ela vai atacar para se defender Como é essa diferença? Vê só, quando ela ataca para se alimentar Esse animal tem equipamento aí que ele passa a informação perfeita Quem é preso e quem é predador, não é isso? Então a jiboia, ela quando vai atacar para se alimentar Ela dá o bote e faz a constrição Ela enrola aí na sua presa para fazer o sufocamento Mata por constrição E nesse caso ela dá uma investida em você Hoje eu vou fazer uma demonstração Ela dá uma investida aqui na perna da minha calça Mostrando que ela morde, ela não vai fazer a constrição Ela vai morder, olha Ela vai morder e vai Ela morde, mas ela não enrola no meu pé Um goidor Um goidor, um alimento para ela Ela abocanhava e assim ela fazia a constrição Então, é assim Percebeu que eu sou um agressor Então, a curteira ela bate e volta para afastar o agressor Isso se eu insistir aqui, daqui a pouco ela vai se entregar Ela vai parar de atacar e assim ela fica calminha É um animal de baixo metabolismo Vai chegar um momento que ela não vai investir mais Porque ela vai cansar Com certeza Só que tem uma pessoa na minha equipe Que ele morre de medo de serpentes E eu disse a ele que quando a gente viesse filmar com você Ele viria aqui para poder participar com a gente nesse momento Pronto Eu vou pedir que o pessoal da equipe venha mais para cá E eu vou chamar Vinicius Que é meu cameraman Vinicius, passa a câmera aí para Samuel Samuel, assume isso Venha para cá Vou não, vou não, velho Vem, vem sim Vem louco Faz senão, André Vem para cá, Vinicius Vem para cá, Vinicius Vem para cá Fica nas costas dela, Vinicius Então, meu amigo Marquinhos Sai Eu estou aqui com Haroldo Bauer O rei das serpentes Com essa jiboia E olha a enrascada que eu estou colocando o Vinicius Aqui O Vinicius morre de medo Mas ele vai mostrar a você Que esses animais Eles não oferecem tanto risco assim Vim, mostra aí Marquinhos Como você é corajoso, cara Vem cá Se aproxima aí do animal Pode confiar, cara Ele está dando bota, mas ele não vai dar bota em você Vamos encontrar a mena aqui, olha Tudo bem, mas se aproxima aí, cara Você está vendo aí que o animal não é esse monstro Que a galera comenta, olha A maioria das pessoas acham que esse animal Ele chega e dá bota a distâncias muito grande Tá vendo? Ei, ei, ei Tu é doido, rapaz Mata Tu vê aí Que moleque você pegou, Guilherme Agora Pega, pega Pega, pega Pega e mata Vai, pega Pega ele aí Pega esse cão Ah, menino ruim da pele Devido aos nossos conhecimentos Apresentando esse animal Eu peço a você que evite Matar um animal desse Um animal tão bonito Um animal que Na maioria das vezes morre simplesmente Por falta de conhecimento A galera por não conhecer Achar que a cobra é um animal do mal vai E tira a vida de um animal tão lindo Então, fica aí a dica Todas as vezes que você vê serpente nas ruas Não tente mexer Nem matar o animal Chame o órgão ambiental Ou alguma pessoa responsável Que seja capacitada Para poder pegar o animal E dar destino correto As serpentes Um abraço animal E até a próxima Tchau 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 Tchau